No estado do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos, divulgou na última quarta-feira, dois editais de concurso público, destinados a contratar 2 mil professores de diversas áreas de ensino. Os interessados em participar podem se inscrever via internet, no período do dia 10 de junho até o dia 3 de julho de 2022, acessando o site Concursos Fortaleza. É importante pontuar que a taxa de inscrição terá o valor de R$ 180,00. O presente certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.